Fala pessoal do Portal do Grêmio, está passando aqui para a gente inaugurar um quadro do Grêmio hoje, ou últimas de Grêmio, para a gente atualizar tudo o que aconteceu com o Grêmio, já projetar o dia de amanhã, que é a estreia do Grêmio no ano, a estreia do Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio, você acompanha aqui no Portal do Grêmio, e a gente já vai aproveitar esse primeiro dia aí do Grêmio estreando a temporada para fazer esse quadro, porque agora cada vez mais as notícias vão fervilhando dia após dia. Antes disso, antes de pedir a inscrição de você no canal, curtir, compartilhamento e tudo mais, comentários também, quero dizer que esse vídeo aqui em parceria com a Golden Token Brasil, você faz o seu cadastro no www.goldentokenbrasil.com, procura escritórios também em Porto Alegre para começar a investir, lucrar no mercado de minérios, e ainda você aproveita para ganhar ou participar de promoções para ganhar ingressos, camisas do Grêmio, tudo a Golden Token Brasil está oferecendo, e também em parceria com a stake.com, www.stake.com, a casa de apostas que mais cresce no Brasil, você faz o seu cadastro usando o cupom PORTALDOGREMISTA para ganhar 100% de bônus no primeiro depósito, stake.com, apostem com moderação e se divirtam, mas apostem na stake e no Grêmio. Bom pessoal, o Grêmio já viajou para Caxias do Sul, já chegou lá em Caxias, amanhã às 16h30 o Grêmio joga contra o Caxias, você acompanha aqui no Portal Grimista, e temos já a escalação provável que iremos para o jogo de amanhã com o Kaique, porque o Marquezinha apesar de ter saído no vídeo ainda não tem ritmo, Kaique, João Pedro, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Reinaldo, Vila Sante, Pepe Cristaldo, Everton Galdino, Soteudo e JP Galvão. Lembrando que os reforços do Grêmio já estão no BID, só que alguns vão estrear, outros não, e tem uma notícia também importante que o Jeromel sofreu uma lesão na mão esquerda, está fora da estreia do Grêmio no Gauchão, o problema não é considerado grave, o defensor deve ficar à disposição ou para o jogo contra o São José na quarta que vem, na segunda rodada, ou na partida seguinte contra o Brasil de Pelotas. Inclusive o Jeromel era muito provável que não ia jogar amanhã, não ia estrear, porque ele ainda tem que fazer, ele está fazendo uma pré-temporada, mas ia compor o elenco na delegação como o Kahneman. Só que como são jogadores de mais idade, eles estão sendo ainda preparados para outros jogos, mas infelizmente o Jeromel teve esse problema aí no dedo e na mão, na mão esquerda, e aí vai desfalcar o Grêmio, por isso que a zaga do Grêmio vai ser Gustavo Martins e Rodrigo Eli, e também tem uma terceira notícia, pessoal, do dia de hoje, que eu acho que é importante atualizar esse dia com as principais notícias, que de acordo com o Globo Esporte, esses foram os nomes oferecidos ao Grêmio desde o ano passado para substituir Soares. E esse é um tema que está afringindo o Grêmio dia após dia, que é adeus, centroavante, substituto Soares. É Balotelli, Luiz Muriel, Edson Cavani, Bentequet, Belga, Bentequet e Diego Costa. Olha que o Diego Costa, eu já iria no Diego Costa, eu já estou ficando desesperado pelo menos para a reserva, e aí talvez traga depois um titular, eu iria para o Diego Costa. Escrevam aí nos comentários quem que vocês prefeririam para essa vaga do Soares, comentem aí sobre esse provável time do Grêmio e tudo mais, tá, pessoal? Fiquem com o Grêmio onde o Grêmio estiver, se inscrevam, compartilhem, curtam e sigam o Portal do Grêmio, que amanhã tem mais. Dá-lhe, Grêmio. Agora ficou muito mais fácil para os Grêmistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. O aplicativo Portal do Grêmista traz todas as notícias do Tricolor Gaúcho organizadas de uma maneira simples e fácil de ler. Acesse vídeos, lives e muitos conteúdos atualizados diariamente. Fique por dentro das últimas notícias sobre contratações, dia a dia do clube, treinamento, tabela dos jogos. E o melhor, agora tudo isso na palma da sua mão. Com apenas o celular você consegue acessar o que tem de melhor e mais atualizado sobre o Grêmio de qualquer lugar. Pensado para você torcedor que quer ficar atualizado sobre o Grêmio em tempo real. Baixe agora mesmo o app na Google Play Store.